Olá amigos da TV Esporte Alagoano, opinião na rede mais uma vez no ar e hoje é a delicadíssima situação do CRB dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar sobre esse assunto, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo, a poder ativar o sininho, deixar as notificações, que as notificações cheguem até você, interagir conosco e participar. Amanhã tem live aqui no canal para a gente discutir os assuntos do final de semana, situação do CRB, situação do CSA, preciso da sua participação para que a gente fortaleça cada dia mais esse trabalho. O CRB ganhou da Ponte Preta, ganhou bem, ganhou com autoridade, fez um primeiro tempo com muita objetividade, mesmo não sendo tecnicamente um primeiro tempo primoroso. Mas foi um primeiro tempo eficientíssimo do CRB. Em duas estocadas, duas, três estocadas que o CRB teve, fez dois gols, decidiu o jogo e administrou no segundo tempo. O Ponte Preta tentou chegar, mas não teve grandes oportunidades e o CRB sim ainda teve a grande oportunidade de ampliar com o Edson Cariuso, perdendo um gol inacreditável. Mas a vitória de 2x0 do CRB sobre a Ponte Preta pouco adiantou em questão do objetivo que agora é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque o CRB está no limite em termos de necessidade de atingir 60 pontos, mas essencialmente pelo que fizeram os adversários diretos do CRB. Eu me refiro principalmente a Curitiba e Atlético de Goiás que estão no G4, mas o América também ganhou seu jogo. Então, restando duas rodadas para o término da competição e com seis pontos em disputa, a diferença é literalmente de seis pontos. E aí o CRB precisa, sem dúvida nenhuma, ganhar essa diferença nos critérios de desempate. Como seria isso? O CRB precisa vencer os seus dois jogos que restam, Figueirense na próxima sexta em Maceió e depois o Bragantino em Bragança Paulista, e ainda assim torcer para Coritiba, Atlético de Goiás e América, dois desses três, sequer pontuarem, perderem seus dois jogos. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma combinação muito improvável de acontecer. Se o CRB vence o Figueirense, o América, o Coritiba empata, o Atlético de Goiás empata, acabou qualquer possibilidade, qualquer perspectiva de acesso para a equipe do CRB nessa temporada. Então, a situação é uma situação limite, extremamente difícil, e que as causas que fizeram o CRB chegar a esse momento dentro da competição, serão discutidas em outra situação, em outro poste, em outro momento, mas especificamente para as chances do CRB em chegar a Série A, é quase um milagre. Se você tem uma fé maior, se você acredita em milagre, e acredita nesse milagre especificamente, você vai ser um premiado, porque a situação é muito complicada, praticamente impossível para o CRB ainda sonhar com esse acesso. Claro que o objetivo, chegar aos 60 pontos, vencer os jogos que restam, fazer a melhor campanha, e de repente ver o que é que o campeonato oferece. Mas, a situação por acesso é uma situação muito difícil, o CRB permitiu, ou não fez o seu dever de casa, para que a situação chegasse nesse momento. E nesse momento, a situação é complicadíssima, qualquer possibilidade de acesso do CRB, ela é matematicamente mínima, mas ela existe, mas na prática, eu poderia dizer que o CRB, já está fora da disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, e participe conosco, cada dia, desenvolvendo mais do trabalho, aqui na TV Esporte Alagoano. Um grande abraço, a gente volta com outra opinião na rede, amanhã, discutindo outras situações do esporte, do futebol em Alagoas.